Música Fala aí pessoal do Ultimate Gamer Bay, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Osses e eu trago pra vocês o meu primeiro vídeo do game LEGO City Undercover Jogão aí exclusivo para Nintendo Wii Esse jogo foi lançado ontem, dia 18 do 3, para mídia física e digital Se você tiver acesso aí à internet no seu Wii U e um HD externo, você pode comprar pelo Nintendo Shop Vamos dar um start aqui então e começar as nossas aventuras do mais novo jogo da franquia LEGO Que segundo reviews internacionais é o melhor de todos os tempos Vou pressionar o start aqui no meu gamepad Vamos dar um new game Selecionar o meu slot 1 E confirmar Você gostaria de ligar as legendas? Infelizmente elas só estão em inglês, mas eu vou traduzir a medida do possível pra vocês, ok? Vamos deixar um sim então E bora lá Ok Salvando Jogo cheio de estilo Let's go Agora temos uma tela de carregamento aí Já digamos assim com a música tema do jogo, né? A música do policial justiceiro Que será o nosso personagem principal E esse é um dos primeiros probleminhas que a gente conta no game A cada nova missão que a gente for fazer, a gente tem um loading um pouquinho chato Pode ser que mais pra frente a produtora conserte isso aí Mas eu acho que não tira pedaço de ninguém também esperar um pouco de tempo, né? Boas-vindas a todos os ouvintes Vocês estão ouvindo ao som da rádio Lego City E agora eu digo o tempo para vocês É quente, quente, quente Olha que bonito esse jogo, cara E a trilha sonora demais, né? Super produção aí da Telltale Games Da sua divisão Telltale Fusion Ou TT Fusion, se vocês preferem, né? Ali ela está Lego City Cidade muito viva, cara Olha a qualidade dessa animação Fazem dois anos desde que eu parti Mas me tornei um policial melhor Mais esperto Mais veloz Ah, então o que te traz aqui, Chase McCann? Ah, um velho compromisso Uma promessa a manter Um débito de honra Você está dizendo aí de negócios do prazer? Eu tenho que preencher aqui Isso é vergonha, velho Talvez o mesmo Bom, eu tenho que colocar uma dessas caixinhas aqui mesmo Ah, claro, Titanic Não se preocupe Eles vão cair Toma Já a primeira referência filme ali do Titanic E também com as minhas habilidades Eu tiro eles do porto Caraca, olha como o maluco estaciona Isso, empurra o barco Cabeça de Bragg O que te traz até a Lego City, senhora? Ah, esse navio Ah, sua desgraçada Presidenta Prefeita Gleason Muito obrigado por vir, Chase Eu sabia que eu podia contar contigo Eu preciso conseguir um novo passaporte Eu vou direto ao ponto Rex Fury escapou E ele está furioso Na Lego City O que? A Natalia está bem? Sim, ela está bem Mas ela está no programa de proteção de testemunhas Eu vou te dar um número pra você falar com ela Mas encontre o Rex Fury e trago a justiça De novo Chase Essa cidade está numa onda de crimes Sério? Sim, olha Pelo amor E tenho certeza que Rex Fury está por trás disso Você é a única pessoa que eu confio para pará-lo Chase Vá para a estação E pegue Rex Fury Arrobaram até os pneus Que isso Capítulo 1 Novas caras E velhos inimigos Muito bom Olha a quantidade de pecinhas de Lego, cara Entre no carro da polícia Sim, senhor Os controles são bem tranquilos, cara Deixa eu ver o analógico da esquerda Provavelmente é um personagem Direito para movimentar a câmera No B eu pulo E no Y eu golpeio Pegar todo o dinheiro que der aqui Porque nós vamos precisar de muita grana Primeiro pegar o resto da grana Eu já entro no carro, tá tio? Relaxa é E no X para entrar no carro Para o departamento de polícia de Lego City E eu não tenho nenhum indicador, cara Posso segurar o A Ou o ZR para acelerar Eu prefiro o ZR mesmo Departamento de polícia Onde é que está? Opa, foi um alba Tira o caminhão ali B ou ZL para frear Nossa, eu sou muito Maneta, cara Para de destruir as coisas Daqui a pouco o próprio policial vai preso Se bem que eu acho que eu não preciso de mapa Essas pecinhas que eu tenho que seguir Eu achei que era para coletar Mas é o caminho Para não me perder Calma Então quebre objetos de Lego Para aumentar seu multiplicador Vamos tentar então, né? Serve nas pessoas também? Ah Ele aumenta o multiplicador de bricks que eu tenho Eu li um pouco sobre isso Os bricks vão servir para fazer upgrades E habilidades E também em veículos E comprar skins Um monte de coisa É a moeda corrente do jogo, né? E para não perder o multiplicador Eu tenho que continuar quebrando as coisas Só que eu só consigo quebrar coisas de Lego Como eu bati ali numa árvore Uma árvore de verdade, né? E não de Lego Não deu para quebrar E sumiu o multiplicador A cidade está muito viva, velho Chegamos Na loucademia de polícia Nossa, olha a quantidade de rosquinhas Donuts Ei Preciso de ajuda com esses donuts, cara? Não, eu estou de boa Eu sou o Frank Honey Chase Chase McCann Chase McCann? Você é uma lenda Ah, para com isso É verdade que você derrotou o Rex Fury? Só parte do time O deputado Dunby foi a verdadeira atriz Nossa Olha o cara dançando Bom, pode ser que eu não seja que nem você Mas quer me mostrar o lugar por aqui? Ai, seria uma honra Eu vou esperar por você Do lado de dentro O cara tem probleminha, hein? Isso Derruba os donuts Babaca Vai ver o iPad ali, ó Um hospital Olha a Pamela Anderson ali Digo, a mulher de Lego Uma hora eu toco do celular Olá Natalia? Chase? Sou eu Você está bem? O que você acha que está fazendo? Você não pode me ligar Eu estou no sistema de proteção a testemunhas Proteção de testemunhas? Estava preocupado Rex escapou Eu acho que ele vai atrás de você O chefe da polícia me disse Que eu estava bem O que? O prefeito me disse que ele estava aqui O que? Olha o desfibrilador aí Toma! Panaca Eu só quero ter certeza que você está bem Você é a razão que eu entrei nessa bagunça Em primeiro lugar Onde está você? Eu não vou te contar Olha o pessoal chamando a Natalia Não venha Porque se Rex vier atrás de mim Eu não vou ficar por aí Penteado maneiro Rex Rex Então vocês viram ali que Digamos a namorada dele Trabalha no hospital Como paramédica E ele está com medo Que o inimigo mortal dele O Rex Vá atrás da mulher Todos os personagens aí Estão com dublagem Então quando eu me aproximo deles Eu consigo falar E passam as legendas O que é um fator muito positivo Para o game Porque geralmente Jogos de Lego Apesar de ter algumas falas Nas últimas edições Não era nada muito constante E agora esse jogo realmente É um sandbox de primeira Vamos ver o que o cara quer ali Quebrando o comunicador Tem certeza que é seguro, Frank? Claro que é Claro que não, né? Segure o A para construir Caraca, mano Eu sou muito monstro Agora tem que Mexer aonde? Ele tentou apertar o A E não está aparecendo Sim, cara Eu sei que é para segurar o A Ah, eu tenho construído os lados também Olha que da hora Eu consertando o computador De bordos deles, mano Sou muito boss Só que não Construa, McKay Construa Pronto Computador operacional Elevador está funcionando E eles tinham hackeado Esse computador aí, mano Tem que procurar quem é Tá aí O que? O próprio computador É um elevador? As habilidades estão trancadas Eu tenho que continuar No story mode Para conseguir uma nova coisa Para de limpar Eu preciso subir Ah, eu vou para o elevador mesmo Então Tem problema Tudo bem, prefeita Eu vou mostrar as coisas Mas O Ragser Deve estar longe daqui Eu preciso de um especialista Para trazê-lo de lá Chase McKay? Dunby Você é o novo chefe de polícia? Ah Eu não vou te dar um trabalho, McKay Mas parece que você Tem que seguir as minhas ordens Primeiro Vai lá Pega o uniforme Vocês são amigos? Cara Você botou aqueles Suprimentos essenciais Na minha mesa? Eu vou ter que dar uma coletiva de imprensa Sobre o Rex Fury Daqui a pouco Ele deve estar a um milhão de milhas daqui Esse cara tem problema Não me interrompa Ah, ele parece que está Num bom humor hoje Vamos lá Vamos pegar seu uniforme Então vocês entenderam Agora o antigo amigo de infância Do McKay Na verdade que ele trabalhava antes Como policial Agora virou o chefe do departamento Aqui tem o porão Onde estão todas as roupas Que eu vou precisar No caso a primeira roupa É o uniforme de polícia Aqui eu vou poder utilizar Vários tipos de Veículo No começo Eu vou poder usar Um carro normal Mas depois eu vou poder Explorar vários outros Aqui é o que? Uniforme? Isso aqui também está estragado Parece que Tem o monstro Lá em cima Tem o monstro Claro E aqui deve ser Customização de personagem O que tem atrás dessa porta? Ah Voltaremos depois É especial Vamos encontrar o seu uniforme Entregaram vários uniformes novos Essa manhã Isso Mata os outros Derrubando as caixas Quando eu comecei Eu tive que usar Um hand-me-down De um outro oficador Eu parei muito bom Em uma roupa Vamos quebrar as caixas Para pegar o meu uniforme De bandeirantes Agora vamos montar O provador Pronto Aperto o A para abrir E consegui A minha roupa Você desbloqueou A roupa De policial Ó Tem várias roupas Estilosas Para eu transformar Seguro o X E seleciono Pronto Agora eu pareço Com o policial E agora eu posso Trocar rapidinho De roupas Não preciso voltar Para o menu Bem da hora E aqui deve ser Para treinar Alguns status E se exercitar Um Dois Três Quatro Quatro Três Dois Um Não quero exercitar Não Nós temos que Voltar lá Para o Capião Capitão De polícia Louca De polícia Que lixo Eu tenho a senha? Nossa Eu sou muito boss Cara Eu nunca estive aqui Nesse novo departamento E eu tenho a senha Começou a me dar louca Ei É ali Você está aí Me dê um minuto Aqui é onde a gente pega as requisições E as evidências E a garota ali É chamada de Ellie Phillips Olá Ai eu não tinha ideia Que você estava aí Você recém falou comigo Bobão Aquela cara de troll face Olá Eu sou o Chase Sim sim O cara me falou É o Chase McCain Ah é prazer em conhecê-lo Sr. Chase McCain Meu tio Duke falou tudo sobre você E sobre o caso de Rex Fury Uns anos atrás Não se preocupe Tem alguns nessa estação Que realmente gostam de trabalhar Ó isso aí é um You Game Pad Que na verdade eles chamam De comunicador de polícia Isso aí eu vou utilizar Para me comunicar com a central E é claro Eu também vou poder Utilizar Para conversar Por telefone Então ela vai me ligar Quando tiver todo o serviço pronto Para eu começar E o Manézão ali Que está comigo Vai ter que me ajudar Sim já estou indo Querido Relaxa aí Cara com pressa Que nojo Será que o tiozão Ainda está limpando as coisas Bom galera Enquanto carrega Eu gostaria de fazer uma pergunta Para vocês aí Se vocês querem que eu continue Com tradução simultânea Ou eu depois Só traduza rapidinho O que eles falaram Tipo resuma Por favor se puderem Me responder nos comentários Se querem que eu deixe A tradução simultânea Ou só diga o que foi conversado depois Me ajuda muito Porque a tradução realmente Ela tem que ser feita Bem rápido né E aí me come bastante tempo né Além de muita tensão E velocidade Porque o jogo Tem uns diálogos Relâmpago Tem que botar um novo chip aí Pronto ó Comunicador conectado Update 1% completo O jogo zoando com ele mesmo né Ah legal O chefe está dormindo Beleza O cara comendo Só esses porquês Desses donuts E acha que é o mestre Você ainda tem a chave Para o seu Para o seu escritório Nós precisamos Pegar a chave do escritório E acordar O general de polícia né Então ali nós temos 13 horas e 11 minutos de jogo E 0,003% do jogo completo Ou seja O jogo é gigante né Isso é óbvio Claro Estou no começo Mas se eu não completei Nem 0,5% Quer dizer que o bagulho Vai ser islâmico Vou ver Olhe para o gamepad Ok Liguei para a mulher lá Você tem que ajudar o Frank Ele perdeu a sua chave Sem problema Eu dei um update Nesse software E você vai poder usar Um scanner Deve mostrar alguma coisa Que eu não conseguiria ver Como fantasmas O cara tem problema Só isso Então agora eu vou ter que apontar Você desbloqueou Scan de detetive Vá para o escritório do chefe Eu estou aqui Tá, então aí Está dizendo que tem Itens escondidos por aí Tá, deixa eu ver Tem algumas pegadas aqui Eu me senti no investigador Cara Mó da hora Tem alguma coisa a ver Com isso aqui I want to make captain By the time I'm 40 Hidden Lego objects Deixa eu ver onde é que ele deixou Essa maldita chave, velho Opa Achei um brick Mas não é aqui ainda Preciso usar de novo Tá, vou ter que continuar andando então Siga as pegadas Aqui Abre-te, Sésamo Achei a chave Sou o boss, mano Dig-deen, dig-deen, dig-deen Agora Alohomora Nossa, a chave fica do lado Que estranha essa porta Vamos acordar o tiozão aí Acordo Vamos, seu véio Quebrar tudo Tá, vamos bater aqui também Caraca, eu estou batendo no véio E ele não acorda Bom, vou montar e vou quebrar de novo Se tu não acordar Ó, um rádio Pronto Agora sim Que que é isso? Quem é que tá aí? Ah, eu só tava descansando os olhos E meus braços E minhas pernas Ah, é você de novo Ótimo Vá para a sala de repórter Vá para a sala de repórter Loll Starskin & Hutch, velho É um filme De investigadores Tem um Sherlock Holmes ali Todos os tipos de investigadores estão aí Vamos lá, pessoal Sentem-se Ei Harry Ei Harry Quantos cafés você já tomou? Ah, eu sei o que você está pensando Eu tomei seis doses Ou só cinco Você já teve demais Certo Eu vou falar desde o começo A prefeita acha que nós devemos procurar por esse cara Rex Fury Ele é um gigante Rex Fury escapou de Álvaro Atroz Três meses atrás E nós não temos ideia como ele fez isso Mas o que é importante É que vocês entendam Hora de passar isso Respirador, mulher burra Então Anotem isso Cara, eu não ouvi nada Agora Rex Fury tem Ele Foi um criminoso habitual desde seis anos de idade Ele tava na escola elemental aos seis anos Mas a gente descobriu da fuga dele Através de uma Testemunha secreta Mas alguém entregou a identidade dela Lol Mas da última vez a Natalia O testemunho dela Nos tornou capazes De capturar o Rex, né O cara fugindo num trator, mano O erro do cara Foi ter duvidado Da habilidade da polícia Mas ele precisa estar de volta Atrás das grades Então nós temos Que utilizar câmeras de seguranças Em locais específicos O museu A mansão E é claro Os bancos Que que é isso? Tão roubando o banco, velho Toma Panaca Recebo danetes na cara Lixo Você está pronto para lutar contra o crime, Chase? Eu sempre estou pronto Mesmo enquanto tiver um crime acontecendo Nós temos que dirigir com responsabilidade O último que chegar lá Vai ter que Comprar os donuts Do chefe por um mês Claro Dirigir com segurança, né Panaca Agora eu tenho um sistema de navegação Agora eu posso encontrar No meu caminho Através da cidade de Lego E eu posso pressionar aqui na tela do meu gamepad E aí vai me dar uma rota Estilo GTA mesmo, né De como vai ser mais fácil chegar lá Ok Então eu tenho que traçar uma rota De mim até o cara É isso? Estou apertando, tia Eu sei, tia Pronto Agora eu tenho que seguir A linha de pecinhas Mágicas Você desbloqueou Navegação Vá até o banco Bom, vamos no banco então, né Ixi Sai da minha frente, Jesus Tem um crime acontecendo Aqui O banco Com licença Chase McCain Está no caso Saia com as mãos Viradas pra cima Que? Palhaços? What the? Como assim, velho? Os policiais estão apoiando Pra um grupo de palhaços As piadas mais velhas Do mundo, mano Eles estão fugindo Vá atrás daquele otário Senhor Sim, senhor Pare e prenda O fugitivo Eu vou ter que bater no carro dele Pra destruir, mesmo Quase peguei ele direto Eu posso usar boost Pronto Nossa, eu sou muito boss Em perseguição, velho Ah, ele está escapando a pé Ah, tu acha que tu pode fugir a pé de mim Para ali no nome da lei Ah, ele bugou ali Eu vou te parar Vou te parar Tu vai atravessar a rua Sem olhar para os dois lados Tu vai ser atropelado Seu maneta Peguei Prender Haha, tomou o gema na mão Panaca Desapareceu já Completamos Vamos responder a chamada Da Ellie Bom, eu recém Capturei O fugitivo E parece que perto do café Vermelho Tem mais um palhaço Onde é que tal Meu apito policial Bom, dá pra pegar o meu carro de volta Não tem problema Ah, mas eu posso apertar o L Pra parar os veículos E eles são obrigados A me deixar usar o veículo deles Gostaria esse aqui, velho Esse aqui é da hora Mais fácil por aqui Amarelão É porque eu sou vida louca Eu podia ter usado o meu veículo Mas eu prefiro usar o dos outros É mais legal Só que não Não é muito mais da hora Ai Bom, já seria idiota Se eu tivesse passado por cima do metrô Do metrô nada Do bondinho, né Eu chamo de bondinho Pelo menos Não sei o que vocês chamam E não tivesse destruído meu carro Seria tosco Vamos sair E vamos prender aquele palhaço Tem um palhaço no telhado Vocês falaram, né Cheguemos Todo mundo Posso ter a sua atenção? Alguém aqui É um palhaço Ladrão de banco? Claro que não ia ser tão fácil É melhor eu checar com a Ellie Não tem sinal nenhum de palhaço aqui, velho Agora eu posso usar o meu comunicador De scanner E o scanner vai mostrar quem tem possibilidade De ser um ladrão Você desbloqueou Scanner criminoso Tá, então aqui tem um ponto pra usar o scanner Segura Agora eu olho pro gamepad, é isso? Ah, tá Agora eu posso procurar Tem suspeito nenhum aqui Não tem ninguém São pessoas normais Pelo que tá aparecendo no meu gamepad Haha Tem um suspeito lá no fundo Ali naquela garagem Suspeito tá escapando Agora eu vou ter que entrar lá no jardim Uh Dá pra escalar as coisas Parada, em nome da lei Maldito Escapou pelo topo Nha, 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 nha Vou te dar Take the crate Beleza Vou puxar isso aqui E eu vou usar uma escadinha Vou fazer, na verdade, uma, né Deixa eu ver que eu posso jogar isso aqui Ali em cima Perfeito Agora monta E é um cogumelo Agora fiquei doce Como cogumelo Estou tirando onda de Yoshi amarelo Para aí, nome da lei, palhaço Você nunca vai me pagar Nené, né Ah, legal Você destruiu Vida louca você, hein Agora eu posso usar meu scanner Deixa eu ver Vou me dar uma dica de onde eu posso ir Ah, bom Agora eu vou conectar aqui É aqui mesmo Ah, não É ali no canto Parece ser um registro de água E agora eu vou ligar Talvez dê um jatinho da água Para que eu possa subir Está bombeando E agora vamos quebrar Tem que quebrar aqui, na verdade, né Pronto Vazou água para tudo quanto é canto Ah, não Sério mesmo Vai molhar o coitado Do cara que está descansando Bom, parece que eu vou ter que quebrar tudo mesmo Eu vou ter que ser mal Ter que ser vagabundo, rapá Você me conhece, não Ô, velho Sorry, cara Se ferrou, mano Desculpa aí Em nome da lei, velho Trolagem em nome da lei E agora foi aquela caixa lá no fundo Então vamos até a caixa Poupam Suduz da caixa Poupam Suduz da caixa Pronto Fiz todo esse caminho Só para deixar água ali E aí cresceu aquela parede Que eu posso escalar Vamos lá pegar esse maldito palhaço, velho Seu palhaço Acho que ele foi aqui para a direita Lol, o cara estava dentro de uma casinha de cachorro Você é louco, velho Parado? Tá claro Pare, por favor Eu sou um palhaço inocente Se você não parar Eu vou continuar correndo Toma Preso Podemos fazer de maneira fácil Ou da maneira difícil Ai, tudo bem Da maneira fácil Uns caras falaram ali Que iam pular no navio de carga Com todas as coisas Seu X-9 Uau Isso foi bem fácil Consegui toda a informação Capturei dois palhaços Tem mais um Então eu vou ter que ir até As docas Bom, vamos até as docas então E vamos parar o veículo primeiro Pararam em nome da lei Negócio de polícia Meu amigo Sabe como é que é Prioridade, prioridade Deixa eu dar a volta E nós vamos pegar aquele palhaço maldito Siga a trilha verde A trilha é tenso, né? É a trilhinha As docas ficam bem longe agora, velho Bom, eu vou pegar a perimetral ali então A highway We are high Way from hell Ai, droga Era ali por baixo Gui ruim Ô, ô, ô Se tu bater no carro Que o policial tá Eu vou te prender Seu sem vergonha Tô quebrando todo o meu carro Guibu Eu dirijo muito direitinho Nessa porque ele começa a quebrar tudo Vamos quebrar tudo Que isso aqui Tá muito bom Saia Vamos até o marcador O palhaço nunca escapará Cheguemos Palhaço Tem que ir lá em cima Ok É, gaivotas Adoro gaivotas Aí tem um ponto de scanner Pra procurar o criminoso Tá Vamos procurá-lo então Tem um cara controlando Todo o maquinário Contrei Ele tá lá em cima Um palhaço com cabeça azul Com cabeça azul Com cabelo azul, né Que burro Ei, oficiar Pois é, pode me ajudar Eu preciso abrir aquele portão Sim, senhor Será prazer O meu prazer Tá, eu tenho que ir até ele Por quê? Ou ele só tirou o negócio do lugar Vamos lá Deve ter algum baguletes Ah, dá pra subir aqui Vamos Levanta isso aí Muito bem, cidadão Pessoa inteligente Quebra Que tá barato Aqui pra abrir o portão Puxa Pronto, abriu Não é mágica É ciência Com licença, obrigado Estou passando Não quero falar contigo Velho De moral Ah Por licença Mas pode me dizer Como é que eu chego Até o navio cargueiro Ah, é só eu subir Aí o Larry Vai te ajudar Ótimo Ele tá falando ali Que ele só vai me ajudar Depois que terminar O almoço dele Só que o almoço dele Não vai terminar nunca Porque uma maldita gaivota Roubou o sanduíche dele Então nós vamos ter que procurar A gaivota que roubou o sanduíche Falou Se tiver pepino No No sanduíche Então não é dele Ah, desgraçado E o cara Tem um sanduíche De salsicha Com geleia Aí Sai Xô Xô Tá, eu tenho que pegar, né Presta aqui Sai Feia Tá, vamos dar pro pedreiro Comer essa porcaria aqui Pra ele poder me ajudar logo Pega aí Nossa, que nojo, cara A gaivota deve ter botado Tudo aí Que porco, velho Ei, Larry Dá uma ajuda pra esse cara Claro Chefe Beleza Agora é só eu subir ali Ele vai me levantar Até o barco Levante-se, lâmina Não, não me desce no mar Pelo amor de Deus Esse cara tá meio bêbado, né Olha, não tá nem olhando, velho O cara fica navegando na internet Em vez de Tá olhando pro trabalho Mas é um sem vergonha Isso aqui não dá pra destruir É isto Isto dá Ah, deve ter algum mecanismo Pra abrir a porta Não, não tem não São só bricks Pra eu pegar Abre-te, sésamo Haha, te achei, palhaço Ah, droga Polícia Perseguição 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 típica de filme Essa, né Ah, fijar na água Nossa, olha que efeito de água Lindo, velho Nossa, pra um jogo da franquia Lego O barato é louco Sai na minha frente, velho Socorro Parado No nome da lei Ah, dessa vez Eu sempre quis dizer isso Dessa vez foi legítimo Vou te pegar, palhaço Não adianta Peguei Ha Algema Pronto, peguei os três palhaços Uh Case closed Caso encerrado Bom, pessoal O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Espero que tenham gostado Do meu primeiro vídeo, né Do game Lego City Undercover Jogo aí exclusivo pra Nintendo Wii U Se você curtiu o vídeo E quer me incentivar a continuar com a série Pra que eu faça mais vídeos desse jogo Deixa um like aí no vídeo E se possível Adicione o vídeo dos favoritos Se curtiu o conteúdo do canal E não quer perder nenhum vídeo Se inscreve aí, cara No canal Guilherme Oz Eu agradeço aí Vocês que assistiram até o final Deixo a pergunta aí pra vocês Se vocês querem tradução simultânea De todos os Diálogos Ou somente as partes mais importantes Pra vocês poderem curtir a animação Mesmo não entendendo muito, né E é isso aí, galera Muito obrigado E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Oz Tchau, pessoal Falows Até a próxima Fui